sonhar com tatuagem significado que significa sonhar com tatuagem sonhar com tatuagem tem significado dependendo do contexto e de como ela é representada no som varia de acordo com o lugar do corpo se você está fazendo tatuagem ou outra pessoa ou se você faz a tatuagem outra pessoa tá bom são significados atrelados à sensualidade individualidade a inveja mudanças sonhar com tatuagem pode ter significados bem diferente dependendo do tamanho olha só do tipo do formato de cada tatuagem de uma maneira geral no entanto sonhar com tatuagem significa desejos amores e sensualidade sonhar que você tem tatuagem também representa a sua individualidade e seu desejo destacar se entre outras pessoas ser único e exclusivo principalmente se você não tem tatuagem na vida real meu senhor de luz eu vou falar aqui para você bem claro caso você queira exatamente saber como foi o seu sonho com tatuagem com carro com avião com a sua mãe com seu pai se estava voando enfim não importa o animal e aonde foi o seu sonho deixe nos comentários detalhes do seu sonho se inscreva no canal do youtube me avisa que um inscrito fez uma pergunta eu volto e te respondo tenho quatro livros seis mil significados de sonho você não fica sem interpretação você merece ser feliz no amor no trabalho e na vida pessoal tá bom e sua pergunta escreva no canal ele me avisa eu respondo você vem comigo sonhar que está tatuando alguém significado sim que significa sonhar que está tatuando alguém em sonho sonhar que você está tatuando alguém pode indicar que você vai se afastar dos seus amigos mas por motivo justo isso indica o discernimento sim poderá trazer novas experiências com maior chance de conquista e felicidade no entanto se você é um tatuador na vida real isso é apenas um reflete daquilo que você é realmente indicando que você se conhece muito bem está no caminho certo meu ser de luz para mais detalhes comentários como foi seu sonho eu ajudo você interpretar vem comigo ativamente um frio e aí e aí o o o Tchau, tchau.